Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer o meu primeiro episódio Survival, tá? Que o primeiro episódio eu fiz construindo minha casa no Criativo Eu disse que ia fazer uma série, mas... Eu tive que deletar o vídeo, por quê? Porque ele estava há mais de 15 minutos, então não tinha como eu postar ele Então eu estou fazendo um ovo, um ovo, né? Que é o Survival, que o nome dele é Surf, 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 é, surf na área Então sem mais delongas, bora para o vídeo, vai! Mais de areia se eu gostei Então bora para o vídeo, vai! Vai! Pronto, galera Primeiro lugar, vamos pegar madeira Tem madeira escura Tô travando o meu jogo Vou pegar bastante madeira aqui, né? Para a gente fazer a nossa casa Pessoal, eu tô gripada, tá? Me desculpem Outro vídeo eu falei que ia decorar a minha casa Só Que ele Passou mais de 15 minutos Então não tinha Como postar, sabe? Sabe, pessoal? Por isso, entende? Aí eu tive que deletar ele E o segundo episódio é de Survival, entendeu? Entendeu? Agora eu já tô me fazendo de besta, né, gente? Ok Eu tô sempre olhando pra esse M aqui Pra ver se não tá passando de 15 minutos Tá, vamos pegando, pegando Vou pegar aqui Fazer uma crafting table Ok Vamos fazer uma porta Para a nossa casa, né? Opa Eu tô redistribuindo as Coisas, né? Mas, ok Vamos lá construir a nossa casa Mas eu vi uma ovelha Só que eu acho que eu perdi ela Nossa primeira ovelhinha Ela ainda tem um filhote Chit Como que pode? Chit Só que sim, né? Peraí, pessoal Desculpa, galerinha Tá Perdo... Perdão? Me desculpa Que minha mão Chimpa Tô tomando Mas aí eu falei Ai, eu tô gravando Aí ela falou Tá, terminou de gravar rápido aí Então Me desculpa Se tiver atrapalhado Pessoal Me desculpa Eu tive que deletar de verdade Aquele vídeo Porque ficou mais de 15 minutos Eu não sabia que isso acontecia Então Foi erro meu Desculpa, galerinha Eu já volto Quando eu tiver feito A base Beleza? Gente Voltei aqui E tá de noite Nossa, gente Eu não ia ter sido muito rápido Não acha? Então Pessoal Eu acabei de voltar E eu tô com medo Vamos acabar Aqui, né? Acabando Fazendo um buraco Ficou bonitinha E pessoal Aqui Quando amanhecer Eu Eu Já volto Beleza? Nossa, gente Eu tive muito O que deixar no pacífico Gente De Deus E eu não ter morri Já Sério Eu tive que deixar no pacífico Me perdoem Mas Foi muito difícil Eu não consegui Que nem Uma ovelha Encontrei Então Eu tive que deixar no pacífico Perdão Mas Fazer o que? Né, galera? Fazer o que? Nossa, gente Tô até ouvindo aqueles barulhos De zumbi É Batendo na porta E tal Sabe? Nossa Aquela Mostra E a Deu E eu E eu Assim Ai, meu Deus Nossa Senhora Eu Até morri Nossa Tio Tentei me salvar Socorrer Tentando pegar terra Para subir Não consegui quebrar Um pouco de terra Para os zumbis Não subir a tempo E E foi tudo Eles entrou E Tal, né? Acho que vocês Já entenderam Nossa Gente Tem Sério Isso Nossa Ai, gente Deu Credo Tô muito Assustada Gente Deus Nossa Foi engraçado Eu devia ter Fez tudo isso Mas Esse monstro Me batia Para lá Para cá Coleta de mim Esqueleto Atacando Flecha Aí Fiquei assim Ai Meu Deus Nossa A gente Precisa Mas Já Tá Anequicendo Tá Anequicendo Rápido Né Gente De Deus Graças Dessa Menina Eu tô No pacífico Então Eu tenho Mais Problemas Não Tem Mais Susto Não Tem Mais Susto Problema Nenhum Tem Tá Pessoal Mas Assim Eu Eu Sempre Esqueço O que Falar Então Pessoal Foi Esse Vídeo Espero Que Vocês Sejam Gostados Se Vocês Gostaram Deixem Se Se Inscreva No Canal Já Compartilhem Com Seus Amigos Comentem Aí Que Vocês Querem Que Eu Faça No Segundo Episódio Survival Volto Com A Casa Pronta Tá Eu Se Eu Estou Demais Estou Falando Muito Rápido Então Valeu Falou E Tchau Grande Beijo